Pois muito que bem, é treta, é babado, é polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, meu anjo, pega a pipoca, porque tá babado, olha só. O Arthur Aguiar disse que a Mayra Cardi controlava tudo que ele comia. A gente já imaginava, né? Ele participou do podcast da Luciana Gimenez e por lá ele falou o seguinte, eu acho que eu não fazia ela feliz, a gente tinha combinado que em casa era melhor que eu não comesse, principalmente pela Sofia, mas fora, coxinha não entrava, açúcar nem pensar, existia uma questão do público também. É que é o que ela trabalha, como o público quer ver isso e ela também, como ela iria lidar com essa situação. Tipo, eu cuido das pessoas e meu marido tá comendo coxinha. Papado, né? Essa história rendeu. Bom, já o Paulo André, o PA que participou da mesma edição que o próprio Arthur Aguiar, se pronunciou nas redes sociais sobre tá vivendo ou não um romance com a Sabrina Sato, né? Ele negou, disse que não tá vivendo nada disso, disse que não tem romance nenhum. Ele disse o seguinte, Então tá, então, né? Vale lembrar que foi o Lucas Pazin que disse que eles estavam vivendo um romance. Pois muito que bem, mas agora cata o babado que tá rolando com a Simária, tá? No sábado, ela resolveu abrir o coração e fez um desabafo misterioso nas redes sociais, logo depois de toda a polêmica da entrevista do ex-marido dela, o Vicente. Ele deu uma entrevista pro Léo Dias e acabou, falou horrores. E depois até uma babá apareceu, mas cata aí, tá? Sem citar nomes, ela reforçou que não precisa provar o caráter dela pra ninguém. Aí, minha gente, o seguinte, né? O Léo Dias entrevistou o Vicente e ele, né, disse que a alta rotatividade no quadro de funcionários da Simária, tipo que ninguém parava lá, que as pessoas não conseguiam trabalhar com ela, dizendo que ninguém aguentava trabalhar com ela. A situação piorou quando ex-babás dela vieram a público e acusaram ela de ser difícil de lidar. A gente nem esperava isso, né? Aí, ele disse assim, ó, quando alguém fala alguma pesteira a meu respeito, quando alguém me critica, quando alguém fala de mim, eu botei uma coisa na minha cabeça que ninguém tira. Só quem conhece você é você mesmo. Só quem sabe quem você é de verdade são as pessoas que estão ali perto de você, sua família, as pessoas que te conhecem mesmo. E quem conhece meu coração é Deus. Quem disse isso foi a própria Simária. Falando que o quê? Que estão dizendo que ela é chata, que ela é insuportável? Mas que isso não é verdade, tá? Na legenda da publicação, ela ainda disse assim, ó, Quando Pedro fala sobre Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo. Babado. Pois muito que bem. Mas o que essa babá disse, tá? O nome dela é Alda Costa. E aí, né, essa babá, que é uma outra, que teve uma que falou e depois apareceu mais uma. Ela disse que apenas conseguiu trabalhar quatro meses pra Giovana porque não aguentou a personalidade da Simária. Ela disse assim, ó, só falou verdades, não se aguenta a pessoa. Digo isso por experiência própria. Só aguentei quatro meses e ainda sem receber os direitos trabalhistas como babá de Giovana. Babado, né? Na entrevista que foi publicada pelo Léo Dias, a outra ex-babá contou que notou algo diferente na Simária desde a entrevista de emprego. A mulher percebeu que ela não era lá essas coisas e dizia que não trabalhava com fãs, mesmo que a ex-funcionária não conhecesse suas músicas. De acordo com a visão dela, a Simária queria tudo aos seus pés. Simária gostava de mim, mas de repente a mulher mudou. Queria todo mundo submisso a ela, tratava a gente mal. Eu tinha que fazer a comida pra mim, mas a da menina, mas a da menina, no caso da Giovana, quando ela, no caso a Simária, chegava, eu tinha que fazer pra ela também. Hum, climão. Bom, climão aconteceu também no Domingão do Hulk, tá? Por quê? Ontem à noite, o Carlinhos de Jesus foi vaiado pela plateia durante o quadro do Dança dos Famosos. Ele estava avaliando a performance do Belo na apresentação de Salsa quando a plateia reagiu e chamou a atenção de quem estava assistindo, né? No palco, o Carlinhos de Jesus elogiou um passo do Belo, mas criticou uma outra postura dele. Ele disse assim, ó, Eu não vou me prender aos movimentos, aos passos, mas vou me prender em uma coisa muito importante que na salsa é fundamental. Dizem que o bom salseiro, o cubano, se ele não tiver no corpo swing a malemolência rítmica, não é um bom salseiro. E você mostrou no início que você levanta a perna e pisou no momento correto. Ali você chamou a minha atenção. Isso é o positivo, só não é completo. Que já na hora do giro do eixo, o nome já diz, é giro no eixo. O pé da conduzida não sai do lugar em momento algum. Aqui eu não estou avaliando a Camila, estou avaliando você. Mas você também é responsável na condução e na firmeza de fazer o movimento. Nisso, o Eduardo Sterblitz, que estava por ali e tal, acabou defendendo o Carlinhos de Jesus. Porque quando ele termina de falar isso daí, a plateia fica avaiando ele. E aí o Eduardo disse assim, ó, para com isso, educação. E aí a galera começou a rir e tal. Daí o Carlinhos de Jesus se defendeu e disse assim, ó, Eu sou fã do Belo também, tanto quanto vocês, mas eu sou um técnico. E eu não estaria ajudando ao Belo se eu não dissesse o que está acontecendo. No giro no eixo, ele tem que estar no eixo. E é a condução do condutor. Só por isso, 9.5. Climão. Bom, lembra que eu contei para vocês da treta do Rico com a Solange? Então, minha gente, saiu nota para tudo que é lado, assessoria jurídica apareceu e o barraco foi parado na justiça mesmo, tá? Eles divulgaram uma nota das equipes jurídicas dizendo que o quê? Que vai ser acionado por injúria, por danos morais, blá blá blá, aquela coisa toda. A própria Solange Gomes, na nota dela, disse assim, ó, Rico proferiu palavras sobre a estrutura corporal da nossa cliente Stephanie Gomes. A gordofobia não existe no Código Penal para ser considerado crime, mas todo aquele que tem seu psicológico abalado por ofensas, bem como os direitos da personalidade atingido, como o nome, a honra e a intimidade, tem direito à indenização por injúria e danos morais da esfera criminal e cível. É o que disse na nota. Babado. Vai ir pro juiz. Bom, olha só. Agora cata o barraco que movimentou o domingo. Por quê? Pro terror dos jogadores de futebol, o Léo Dias, que agora tem um site próprio, que é o leodias.com, trouxe uma história de infidelidade. Quem é a pessoa? Casimiro. Ele, que é jogador da seleção brasileira e também do Manchester United, da Inglaterra, disse que o quê? Que ele estava traindo a esposa. E mais, que ele teve um relacionamento extraconjugal com uma moça, que durou mais de cinco anos, mesmo ele sendo casado há quase dez anos. Ele se relacionou com a moça, com a amante, entre agosto de 2016 e o final de 2022. E segundo os relatos obtidos pelo Léo Dias, além de acompanhar ele nos países que ele morou, Espanha e Inglaterra, ela também visitava na cidade natal dele aqui no Brasil, que é São José dos Campos, no interior de São Paulo, tá? Nos prints, mostram as conversas dele com essa Cíntia, que é a amante, e em uma das conversas, na época em que ele era do Real Madrid, da Espanha, o Casimiro chega a mandar foto pra ela e questiona quando é que vai ver ela de novo. Ele diz assim, ó, tô na Espanha faz tempo, e você, quando vem me visitar, amor, quero saber se você se guardou pra mim. Minha gente. Em outro diálogo, o Casimiro demonstra ciúmes dela. Segundo as informações obtidas pelo Léo Dias, o relacionamento dele com a amante teria terminado exatamente por conta dos ciúmes excessivos do jogador, mesmo que ele estivesse traindo, ele tinha ciúme da amante. Ele tinha ciúme da amante, mas ele era casado. É casado. Maminha, gente. Na conversa, ele demonstra ciúmes, depois ela tem enviado mensagens pra uma pessoa chamada o Daniel, e aí o próprio Casimiro chega a ligar pra ela. Que mensagem foi aquela pro Daniel? Foi você mesmo? Não gostei daquela mensagem pro Daniel. Gente. Bom, o Casimiro é casado há quase nove anos com a influenciadora Ana Maria Casimiro, tá? Eles estão juntos desde meados de 2014, e ele costuma fazer publicações ao lado da mulher nas redes sociais. Os dois ainda são pais de duas crianças, um menino e uma menina, tá? Só que daí, depois que o Léo Dias tocou na roda que traiu, a gente queria saber quem era a pessoa. E aí depois a gente descobriu que o nome da moça é Cintia com S, dois T's, I, Y, Cintia Ramos, que ela é paraibana, modelo, e vive em Barcelona desde 2018. Ela foi à cidade da Espanha, ela foi morar lá pra ficar mais perto do Casimiro. Ainda segundo informações obtidas pelo Léo Dias, a Cintia trabalhava como vendedora em uma das franquias da loja de chocolates Lindt, até 2017, tá? E aí o Casimiro convenceu ela parar de trabalhar, e ela parou, e aí foi trabalhar como modelo. No final de 2022, a relação dos dois chegou ao fim por causa desses ciúmes excessivos do Casimiro. Babado, né? Tá, só que daí o lance é o seguinte, o Léo Dias ainda descobriu que os jogadores da seleção brasileira, os que tem aí amante, que é aquela coisa toda, então, que elas se organizaram e fizeram um grupo de WhatsApp. Aham. É. Grupo de WhatsApp das amantes. Pra fazer os exposants. Gostei. Mandam mais. Bom, só que daí a gente pergunta, tá aí a mulher do Casimiro, não falou nada? Bom, depois que essa história veio à tona, em resposta a uma publicação feita, né, ao portal do Léo Dias, ela disse que desacredita que tá sendo traída, uma vez que não acredita que a foto é enviada pelo Casimiro, da amante, e aquela fotinha que você viu, não seja dele, tá? Ela disse assim, ó, ai, cara, sério? Melhor investigar suas fontes primeiro, só de bater o olho, já sei que não é ele. Então tá, então. E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Tudo que rola no mundo do Samoz, você sabe que vai ficar sabendo aqui, não já contei sempre. Então se inscreva e ative as notificações, e antes disso aí, deixa o seu like. Espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho